De volta ao redação Novo Tempo, uma propaganda do refrigerante Pepsi gerou polêmica nos últimos dias. No filme, dois limões, eles tiram sarro daquele famoso mimimi do mundo e reclamam do politicamente correto. Vamos acompanhar um trecho do comercial. Essa latinha ficou animal. Não fala assim não, meu irmão. Algo animal pode se ofender. O mundo anda muito sensível. Agora imagina se a gente fosse ligar pro que falam da gente. Você é feio assim mesmo ou chupou limão? Era processo na certa. E aquela que diz, se a vida te der um limão, faça uma limonada. Incitação ao crime. E ainda pior, você tá mais azedo que um limão. Não, isso é o quê? Isso é calúnia. Ué, mas limão é azedo mesmo. Caraca, maluco, é verdade. Seu animal. Ah, cara, assim não dá pra falar com você. Pois é, aí o Conar, o Conselho de Autorregulamentação Publicitária, afirma que recebeu cerca de 50 reclamações de consumidores que não gostaram do tom do deboche do filme. E disseram que a propaganda desmerece movimentos e ações em defesa das minorias. O órgão, então, abriu um processo para julgar a campanha, que deve acontecer aí nas próximas semanas. Caso seja realmente considerada inapropriada, a Pepsi terá que retirar a propaganda de circulação. Agora, 50 reclamações, gente? Não, mas antes de qualquer coisa, eu preciso expressar uma coisa. Quando eu estava citando essa pauta, foi assim, inevitável. A primeira pessoa que veio à minha mente... Hélio Moura. Hélio Moura. Eu pensei, o que será que Hélio Moura vai dizer sobre essa pauta? Porque, quem lembra, no programa anterior, a gente comentou alguma coisinha sobre o politicamente correto, né? E o Hélio foi bem incisivo, né, Hélio? Eu gostei muito do comercial. Eu adorava esses limõezinhos. Eles são divertidos. Eu não sabia que eles tinham voltado. Eles são divertidos mesmo. E voltaram. Não, é... Foi muito polêmico. Eu achei interessante, você salientou aí, foram 50 reclamações... Não é expressivo isso, né? Entre 200 milhões de brasileiros, claro que não foram todos que assistiram. O Conar não tem uma página no Facebook para eles saberem como que funciona? Você coloca alguma coisa lá, muita gente reclama e outras pessoas gostam. É assim, gente. O Conar tinha muito mais com que se preocupar do que com esses limões. Você sabe o que eu fiquei pensando quando eu estava lendo a pauta? Não pensei na opinião do Hélio, mas foi ali por esse lado do Bruno. Porque é o seguinte, estão reclamando do limão, que falou do azedo e não sei o que e tal, tal, tal. E aí tem essa história das minorias que, olha, gente, é a chatice dos últimos tempos. Tudo, como a gente conversa aqui no redação, muitas vezes essa é a bandeira que o Hélio levanta, tudo é racismo, tudo é feminismo e tudo é bullying. Essas três coisas principalmente. Agora, gente, por que ninguém está preocupado com o tanto de mulher com pouca roupa nos comerciais de cerveja e outros? Não, porque ninguém está preocupado com os comerciais de cerveja incentivando as nossas crianças e adolescentes a beberem. Disso ninguém reclama. E não é só beber, é a consequência que a bebida traz, né? Porque a pessoa depois vai beber e vai chegar em casa, vai bater na mulher, vai maltratar o filho, vai causar um acidente com morte na estrada, vai se matar e matar o que está dirigindo ali do lado, entendeu? É porque com a indústria de bebidas alcoólicas ninguém mexe, né? O governo não coloca imposto mais alto, o CONAR não restringe propaganda. Pode fazer o que quiser em propaganda de cerveja. Por quê? Porque as verbas são muito altas, né? Eles preenchem os espaços mais caros na televisão, eles compram as maiores cotas na internet, é incrível. O homem é mais rico do Brasil, é dono das principais cervejarias do mundo. E é uma coisa, assim, absurda, porque provoca crimes o consumo de bebida. É mais do que o cigarro, por exemplo, que provocava o mal à saúde da pessoa que fuma, provoca a saúde de quem está perto também, mas é mais para quem fuma. É uma relação interpessoal ali, né? Só que o de bebida, para mim, é muito pior que o de cigarro, o consumo. E o Brasil conseguiu avançar tanto com essa história, né? Porque a gente não tem mais as propagandas de cigarro na televisão. Quando a gente tem anúncios da venda do cigarro nos estabelecimentos, a gente tem aquelas propagandas contrárias, que elas têm o seu efeito, mas a gente ainda não conseguiu avançar com essa história da bebida alcoólica. É causa de dinheiro, né? Agora, eu nem pensei nessa história do que a bebida causa, mas justamente de realmente como a propaganda é tratada. Porque, gente, a mulher é colocada como um objeto de consumo, assim como a bebida, na maioria das propagandas. Eu estou falando isso de bebida alcoólica, onde é nítido. Agora, existem outras propagandas. Mulher pelada vem de carro. Qualquer coisa, né? Qualquer coisa tem um... Pulseira, brinco, boné, cigarro não, porque não tem, mas se tivesse também teria tudo, né? Então, as feministas não reclamam disso, Suzane. Pois é, é nesse ponto que eu falo para você que... Você reclama... Você reclama da etiqueta... Jogou a bola para você, vai lá, Suzane. Você reclama da etiqueta, você reclamou da etiqueta... Não, gente, a etiqueta é de novo, não. Quem acompanha o Redação Novo Tempo sabe, porque eu já falei que no programa, que eu não concordo de maneira nenhuma sobre esse desfile da mulher como se fosse um pedaço de carne, porque isso abre outras coisas onde a gente é desclassificada. Então, eu nem quero entrar no mérito dessa questão aí, mas só fazendo um tom de humor aqui com o assunto... Cuidado, porque dependendo do humor você pode ofender alguém. Sobre essa sátira de que qualquer comercial tem que ter mulher pelada, principalmente cerveja, e a galera abusa cada vez mais disso, assistindo essas chargesinhas assim, era propaganda de um hambúrguer. E aí, tipo, não precisaria ter uma mulher para vender um hambúrguer, certo? E daí eles colocam a mulher, colocam toda uma sensualidade, aquela coisa toda para vender um hambúrguer. E eu acho que é isso mesmo, se a gente não ter uma atitude, aí como vocês disseram, do Conar, eu acho que cada vez mais vai desprivilegiando a mulher a partir desse ponto de vista que vocês falaram. Uma propaganda tão legal com o Limãozinho conversando aí, o Conar vai lá e discute. Quer ver uma outra propaganda? Porque se o Limão fosse gente, ele estava zoando dele mesmo. Dele mesmo, né? Uma boa, né? Tem uma outra propaganda aí que recentemente causou um pouco de problema, hoje é o dia da gente fazer comercial de graça, né? Que foi o Itaú com o Digital com o U, vocês viram isso? Sim. Sensacional também. Eu acho que foi uma propaganda muito criativa, então o Itaú, ele está entrando no universo digital e não é digital com o L, é digital com o U porque é Itaú. E aí o Conar foi lá e porque recebeu reclamações das pessoas dizendo que estava ensinando as crianças, principalmente, a escreverem digital errado, porque eu escrevi digital com o U. Aí eu achei mais sensacional, vocês viram a outra? Viu. A propaganda consertando. Muito boa. Gente, digital com o U é um neologismo. Então o que é um neologismo? Uma metalinguagem. É uma nova palavra, é metalinguagem, é o comercial falando do comercial. Então, tentaram mais uma vez ser criativos para não perderem o que eles tinham criado. E assim, eu gosto muito dos comerciais e tal, sempre são inteligentes, quem sabe um dia eu vou conhecer a cabeça pensante disso aí. Fica aí o meu recado. Então, vamos tentar fazer a propaganda de graça só na que foi extremamente necessário. Não, aí eu acho que já foi exagerado demais. O que eu queria abrir aqui para a nossa conversa... O que foi exagerado? É, essa reclamação, assim... Ah, das pessoas. Aí foi demais. Onde a gente abre aí o leque que eu queria discutir com vocês, ouvir opinião, compartilhar sobre o politicamente correto. Tornou o mundo mais chato? Obviamente. Claro. O que vocês pensam sobre isso? Eu estava... Quando eu peguei essa pauta... Eu respondi, já. Só assim e pronto, Helio. Eu estava ansiosa para ver o seu ponto de vista a respeito disso. É que a gente já discutiu tanto isso, né? Do politicamente correto. Não, eu estava pensando sobre isso quando eu estava lendo a pauta. Pelo menos para mim foi bastante reflexivo, porque se a gente partir do princípio bíblico, a gente tem que ter temperança em tudo, né? Porque o politicamente correto surgiu também para defender uma minoria e a gente viu um progresso na sociedade em relação a isso. Veja hoje como os negros são tratados, de como era tratado antes. Eu lembro que eu assistia aquele filme 42, uma situação dolorida, assim, tipo horrível, de um negro ter que usar um banheiro de ferro. O que você está rindo? Eu não sei que filme é esse. É 42 ou é 52? Eu não conheço esse filme. Primeiro negro que jogou num time de futebol americano. Desculpa, é que eu não conheço o filme e eu estava tentando lembrar. Não sei também, não. É, é esse o filme. Bom, ok. Então, assim, a gente viu uma segregação muito forte e com o politicamente correto a gente conseguiu avançar em muitas frentes. Só que em alguns casos, como esse da propaganda que você falou do digital, aí já ficou extremo demais. E aí acho que é nesse caso que torna o mundo pesado. Não é o politicamente correto que reduz as desigualdades, Suzane. Desculpa te dizer. Desculpa te esclarecer. O que melhora a situação social das minorias é educação para toda a sociedade, para entenderem que as minorias precisam ser respeitadas. E o que garante efetivamente os direitos de minorias não é o politicamente correto, é o que está na lei. A lei se fazer valer pela lei. Não porque eu agora vou passar a dizer que se você fizer uma brincadeirinha com uma palavra, você vai estar ofendendo um grupo. Isso, na verdade, na minha opinião, piora a situação mais do que ajuda. Acaba criando mais uma rixa, assim, porque aí você não pode mais brincar, por exemplo, né? Citando o exemplo dos negros. Foi falado que você não pode mais brincar e aí você fala assim, pô, não posso nem brincar. Então, não posso chamar alguém de neguinho, mas se me chamar de branquinho também não sei o que lá. Então, fica esse clima, assim, que acaba criando, eu concordo com o Hélio, acaba criando mais uma rixa, um conflito do que resolvendo, entendeu? E essa teoria do politicamente correto também tem uma coisa. É mais uma coisa pro forma, assim, né? Porque, ah, tá, eu não posso... Lembra quando tinha aquelas histórias de mudar as palavras? Tinha aquela... É, não posso mais falar... Não é negro, é afrodescendente. Afrodescendente, eu não posso mais falar... É, é uma piada em si, uma piada institucionalizada. Eu não mudo a minha consciência, eu não tenho políticas que trabalham a sociedade num nível de mudar a consciência dela com relação a várias coisas. Com relação a ela, a sociedade bloquear o preconceito contra essas minorias. Mas aí eu crio, como eu posso me expressar, eu não posso falar desse jeito, eu não posso fazer uma piada e aí, então, beleza, aí tá tudo certo. Só que o que a sociedade realmente tá pensando? Ela não faz a piada, não pode ter a propaganda, mas o que realmente tá pensando? Os negros tão conseguindo realmente entrar no mercado de trabalho? Eles tão conseguindo se forçar? E a gente não tá falando só de negro aqui, né? A gente pegou esse exemplo. E não é orientação... Até porque negro não é minoria, pelo menos no Brasil não, né? Deve ser minoria no Japão. E não é orientação que vai resolver o lado de quem vê isso de uma forma preconceituosa. Então, não é você impondo isso pra um racista que ele vai, ah, não, agora eu não sou mais racista. Ou então, pro machista, agora eu não sou mais machista. Ele só não vai falar, né? Vou respeitar as mulheres. Então, assim, não vai resolver o problema isso de forma nenhuma. E eu acho que fazer uma brincadeira, fazer uma piada, como a gente viu na propaganda, inclusive com essa situação toda, em que o limão se zoa, né? É interessante, porque você coloca o humor na situação e o humor vai ajudar a resolver muitas coisas. Só que o ruim é quando esse humor já começa também a entrar... Quando tem excessos, né? Excessos. Será que eu posso falar uma aqui por aí? Mas é que isso também está bem perto de um excesso. Não. Tem um... É. O excesso, pelo outro lado, tipo, do... Porque aí a gente está sendo excessivo no cuidado, né? Esse cuidado do limão, né? O limãozinho, tão divertido. Entendeu? E aí você... E, gente, olha... Está sendo azedo quem está criticando a propaganda. Igual o limão. A gente tem que saber rir de uma boa piada, né? A gente tem que saber rir de uma boa piada quando ela não ofende, quando ela é tranquila como essa, quando não difama. Isso é feliz, né, gente? A gente tem que terminar o programa, na verdade. Essa discussão já acabou, mas a gente termina com a nossa última notícia interessantíssima. Olha só. O personal trainer Adonis Hill, de 35 anos, ele engordou 32 quilos para incentivar uma aluna que precisava emagrecer. Juntos, eles passaram a malhar cinco dias por semana e mudaram os hábitos alimentares. Em quatro meses, o personal perdeu 26 quilos e a aluna 27 quilos. Olha só que professor ótimo, gente. Ah, que extraordinário. É um método controverso. Eu estou precisando de um personal desse, ó. Quem quiser se candidatar aí, mas ele deve ter ganho muito dinheiro para ajudar essa aluna, porque foi uma só por pelo menos quatro meses, né, gente? Nós também não vamos tirar o mérito dele, né? Eu acho que ele tem que ser solidário para mostrar para ela que ela seria capaz. É porque às vezes, vou falar de gordinho para vocês. O que acontece? A gente está lá tentando, como eu estou tentando emagrecer, é tão difícil para a gente. Aí você vê um magro, tipo o leite, que não está aqui para eu ficar com raiva dele, que não engorda de jeito nenhum, você fala, é impossível conseguir emagrecer, porque não é fácil mesmo, do mesmo jeito que não é fácil engordar. A gente acompanha o leite, por exemplo, que às vezes tem as investidas dele de tentar engordar e ele não consegue. Então, o professor teve uma atitude legal assim, né, de falar, ó, eu vou engordar aqui e você vai ver que é possível emagrecer com o método certo. Ou ele poderia ter mostrado a foto de um ex-gordo hoje magro, talvez teria o mesmo resultado. Os meninos tiraram o mérito do professor, eu não gostei disso, meninos, está certo. Parabéns para ele, ele conseguiu, sabe? Conseguiu, obedeu. Mas não é qualquer um que vai conseguir, é aquela coisa, não faça isso em casa, entendeu? Não faça isso sem a supervisão de um adulto, adulto, leia-se um médico. Ou um personal como esse. Gente, vamos ficando por aqui, obrigado Hélio, obrigado Suzane, Bruno Eumano, obrigado mais ainda para você, espero que você volte outras vezes aqui no nosso Sofá. Eu que agradeço o convite, fico muito feliz. Ficamos por aqui, na semana que vem a gente se encontra no rádio ou na televisão, onde quer que você preferir, no nosso Redação Novo Tempo. Até lá, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho